Hoje, 15 de Agosto, estamos com fumaça e fumaça Junior! Os astros! Eles! Uniforme número 1 e fumaça número 2! Eles! Fumaça e fumaça! Junior! Eles fumaça! O que é que tem essa de fumaça Junior? Ótimo! Cuidado com o pai! Fumaça e fumaça! Calma, calma! Fumaça e fumaça! 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 Candacrição e fumaça! Calma, calma... Calma, calma... Calma, calma... 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 Mostra como é o aquecimento! Isso aí, antigamente, Fumaça? Fumaça, dê um depoimento. Fumacinha boiou. Fumata Júnior? Dê um depoimento para a juventude. Como você quer ser? Igual a esse aqui que tem. Acabou de aquecer agora e tá aqui, ó. Tá o corpo, tá o corpo entendido! No chão! Fala, mata a porra do pano. Ele já foi. Eu vou dormir aqui mesmo. Austrália.